Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu quero mandar um papo pra vocês que é real e talvez vocês não percebam Quanto mais ricos, mais prósperos, mais capital você tiver, mais fácil e mais as pessoas vão oferecer dinheiro pra você por incrível que pareça Então eu tenho meu curso lá de endividado a investidor, que eu conto toda a minha história Mas hoje eu tenho o nome limpo, tenho uma renda mensal todos os meses caindo da minha conta que vem da minha empresa, que eu presto serviço como PJ pra minha empresa Então os bancos te ligam, te oferecem crédito, as instituições financeiras te ligam, te oferecem crédito A companhia do telefone que ia te vender um telefone, a concessionária de carros que ia te vender um carro A construtora que ia te vender um apartamento, uma casa e com condições melhores, com condições facilitadas e tudo mais Essa semana mesmo eu tava vivendo a minha vida e eu recebi um whatsapp lá da caixa, que eu tenho uma conta que eu nunca movimento E falaram, oi, a gente tem um cartão pré-aprovado pra você com limite X, sem anuidade e tudo mais, você quer esse cartão? Eu falei, 100%, eu quero, manda aqui pra casa que eu pego esse cartão Então, o Itaú mesmo, que eu devia dinheiro quando eu tava endividado Hoje me ofereceu limite, me ofereceu cartão de crédito bom, me ofereceu uniclés e um monte de coisa Então, quanto mais grana, mais capital, mais dinheiro acumulado, mais fácil as coisas ficam Então, eu sei que é difícil no começo, você juntar os seus primeiros mil reais Aí você vai investir aquele mil reais pra render 1%, vai dar 10 reais E você vai continuar investindo, e você vai chegar talvez a 10 mil reais Quando você chegar a 10 mil reais, o 1% de ação 100 reais Já fica mais fácil de você investir, e você vai continuar, vai subindo Quando você tiver 100 mil reais, o 1% vai ser mil reais E esse dinheiro vai escalando até você chegar no seu primeiro milhão Até você chegar nos seus objetivos e tudo mais Tem alguns sonhos que eu ainda não realizei Eu não comprei meu carro zero, eu comprei a minha casa, de onde eu tô falando pra vocês Eu sou muito grato por isso Grato a Deus, grato a mim, grato a minha esposa, grato a minha mãe, grato as pessoas que me ajudaram e tudo mais É sempre bom lembrar disso Ser humilde até certo ponto, porque eu acho que quem é humilde demais nunca conquistou nada Então, ser humilde até certo ponto sim Mas, ter ambição não é ruim Eu acho que vocês devem ter ambição E trabalhar E ganhar o seu dinheiro honesto Investir, ter renda passiva, ter renda ativa E fazer uma mão extra E assim, e crescer no seu patrimônio Então, é basicamente isso que eu ia falar pra vocês Quanto mais dinheiro vocês tiverem Mais fácil vão ser as coisas Porque as pessoas vão te oferecer Pra terminar, eu vou contar uma historinha Que um colega do grupo compartilhou Mas eu já vi outros casos assim E é real o que acontece Então, um banco foi lá e ofereceu um valor X pro cara A 0,6% ao mês pra ele pagar juros Em contrapartida, um outro banco falou Que ia pagar pra ele 1,2% se ele investisse o dinheiro Então, ele pegou o dinheiro emprestado A 0,6% num banco Colocou em outro banco pra render a 1,2% E esse 0,6% de ágil Ele simplesmente colocou no bolso dele Então, ele ganhou 0,6% sem fazer nada Aí você pensa Ah, 0,6% não é nada Pô, mas 0,6% de 500 mil De 1 milhão É uma grana significativa sim É uma grana a se considerar Então, tem uma ambição Não pense em pequeno Mas ao mesmo tempo Foque em micro resultados Foque em coisas que são palpáveis Que são plausíveis a você Ah, tô nesse degrau Quero ir até esse degrau Pra depois ir nesse degrau E chegar lá em cima do Monte Everest Então, é basicamente isso Era esse o recado pra vocês Quanto mais dinheiro Quanto mais patrimônio Quanto mais coisas vocês tiverem As coisas vão ser mais fáceis pra você Valeu Tudo de bom Beijinho Tchau, tchau Ah, último recadinho nosso Meu curso de investimento Sobre renda fixa Renda variável Criptomoedas Educação financeira Link aqui na descrição do vídeo Use o cupom Iago20 Com H Iago com H H-I-A-G-O 20 Para ter 20% de desconto Valeu Tchau, tchau